Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar Fala gurizada, estamos aí com mais um vídeo para o canal E vamos lá então, ver o que está acontecendo na casa Aconteceu algumas mudanças, desde o último episódio Aqui já temos umas cabaninhas, porque não tem cama para todo mundo lá dentro Então alguns estão, digamos assim, naquela fase Aqui tem uns banheirinhos também, para eles tomarem banho e também para eles usarem as moitas Aqui também tem mais uma, mais duas moitinhas Mais outra barraquinha aqui para a galera poder dormir E o que eu fiz mais também, eu transformei o confessionário em um banheiro Para a galera estar usando, porque não estava tendo espaço para todo mundo estar Espaço para todo mundo usar, então eu arrumei outros banheiros Vamos ver o que está acontecendo aqui então com as meninas Temos aí a Bruna conversando com a Evelyn Estão as duas ali conversando, trocando uma ideia Olha a galera toda animada, conversando Isso Temos o Anderson aqui O Nicolas A Julia que está falando um cafezinho para ela O Micael O Micael está meio assim Vamos ver o que mais A Miriam está aqui conversando com o Douglas, maior amizade Ok, o Kender está se exercitando Para tudo que eu tenho que ver isso Não me atrapalhando Isso Ali Olha o Kender Eu chamo de Kender, tá? Porque é um apelido que a gente tem É que ele tem então Mas é o Brander Desculpa, Brander O Brander está se exercitando ali Todo empolgado com a galera, olha Aqui tem uma reuniãozinha Na porta do banheiro O Ender Evelyn Ana Clara E Bruno Estão os quatro aqui conversando, trocando uma ideia Olha o que ele tem Conhecer Maria Clara Não, conhecer é fácil Dá para conhecer aqui já Conhecer Isso Aí ele já conhece a Maria Clara Ok, vamos ver o que é o próximo Leandro Cadê o Leandro? Está lá dentro Só de sunguinho Olha essa câmera Ele está aqui dentro O Leandro O Leandro E muita notificação E a muitas pessoas O que ele deseja? Sair para correr Seria engraçado que é a Maria Clara Nossa, essa Maria Clara está bombando Opa Nossa, sou muito ruim de controle de câmera Por que essa Maria Clara Tem que estar bombando Bater o quadril Já ajuda também Ele pode contar uma piada para ela Mais escolhas Engraçada Fazer uma imitação Isso Ok, vamos aqui Essa daqui não foi da venda Com as estrelas com a outra Acabou para a gente chegar lá A Evelyn A Evelyn está com o pessoal aqui na porta do banheiro A Evelyn Pedir a alguém namoro firme Para namorar firme Nossa, ela tem um relacionamento com alguém já Vamos ver Aqui Aqui Pessoas Acho que ela romântica Ela não tem com ninguém Não, não tem com ninguém Mas não vamos dar essa opção para ela ainda Marcar o encontro E Refrescar-se no espelho Tem essa opção? Nem sabia Refrescar-se Pronto, já dei a opção para ela Vamos ver quem que é o próximo Iago Cadê você? Oi, meu Deus Esse Iago está aqui Desejo dele Conhecer Miriam Cadê a Miriam? Conhecer Miriam Aula Procura-se Miriam Aqui Conhecer Isso, já demos a opção para ele Vamos ver quem que é o próximo Luan Luan, cadê você? Está aqui O que ele deseja? Ir nadar Bater papo com alguém Vamos pôr ele para bater papo aqui com a galera Depois ele fica muito afastado E pode ser o primeiro Vamos fofocar Vamos alegrar o dia aqui também junto Isso Nós estamos conversando aqui Pronto, já está resolvido A galera Vamos ver aqui quem é o próximo É o Nicolas O Nicolas quer o que? Bater papo com Miriam Elegio sincero Eu sei que é bater papo também Esse já é um bater papo Conhecer Conhecer Isso Tá, vamos ver Já está fixado isso aqui também Ok Vamos ver aqui Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Tá Vocês me corrijam Depois Esse daqui Ele quer fazer amizades Vamos pôr ele para bater Fazer amizades com esse grupo aqui também Alegrair o dia Mais escolhas Amizade Contar uma história em grupo Pode ser para o grupinho Tá ali Pode ser Pronto Só para dizer Isso Vamos ver quem que é o próximo agora Nossa Vamos fazer um vídeo curtinho Vai ser um vídeo realizando desejos de muita gente A Raquel Cadê a Raquel? Tá lá dentro O desejo dela é Preparar uma refeição em grupo Comprar uma tela Vamos ver aqui Vou preparar uma refeição para o grupo Então vamos lá Cozinhar Fazer uma acarronada Tamanho de festa Isso Ela já prepara para o grupo todo Vamos ver aqui o próximo É o nosso amigo Douglas Ele deseja Vamos fazer aqui também Ele também quer preparar uma refeição Vamos pôr ele para preparar uma refeição aqui Acho que a senhora Você até devia ter outra cozinha Mas como é bebê Vamos fazer aqui Não Vamos ver se vai dar valia para cozinhar aqui também Cozinhar A gente manda ele fazer Vamos ver se vai dar aquele todo mundo vir comer aqui também Isso Foi dada a opção para ele Ele logo vem O almoço está quase terminando Vamos só acompanhar aqui Ver se não vai dar problema Por causa dela está cozinhando também Vamos só observar aqui Ela já terminou Ainda bem Agora ele vai lá e prepara uma comida Isso Agora acho que vai ser ele que vai preparar Vamos acompanhar aqui os minutinhos Vamos 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 Isso Ele está preparando A galera já vem logo comer Essa daqui Qual o desejo dela Que é a nossa amiga Julia Ligar para alguém Conhecer uma pessoa nova Não dá para fazer o ovo ao ovo Então vamos ver aqui Quem que ela não é amiga aqui na casa ainda Acho que ela tem um pouco de amizade com todo mundo Deixa eu ver quem que ela não tem Eu acho que ela tem amizade meio parida com todo mundo Então essa Ai meu Deus Incendio Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos vir aqui Ai Ai Substituir Não acredito Estão todos vivos Fiquem tranquilos Então ela já tem uma coisa daqui da casa Volto aqui nas amizades da moça Na casa Ela tem amizade com todos Vamos ver Ela tem amizade com todos Não dá para dizer exatamente com quem Mas como ela tem amizade Então vamos deixar Vamos ver outra coisa para ela Então aqui já tem outra opção Propor um esquema maluco para alguém Vamos fazer aqui Para essa moça mesmo Propor esquema maluco Isso Vamos ver aqui O próximo Vem cá onde você está Aqui Então eu vou ver qual desejo teu Enviar um SMS feliz O bobo na moita Vamos ver se tem a opção para enviar um SMS feliz para alguém Também não Também não E não tem Lamento Então ele vai ter que ter outra coisa para fazer Roubar um banal para o noito não pode Porque ele tem ninguém ainda Não está namorando com ninguém Computador também não pode Porque ele não pode Achei a internet Ser travessos com a Raquel Raquel Cadê a Raquel Raquel cadê você moça Vamos achar você E eu me perco procurando a Raquel Eu acho que ela está moça mesmo Vamos ver Não, essa é a Bruna Para a Raquel Raquel, Raquel Raquel Mais escolhas Ser travessos Travessos Assustar Vamos ver essa ação Será que vai acontecer Você vê como é que é Ele vai assustar ela Vai não assustar a moça Mais escolhas Travessuras Vem cá com um choque na mão Vai lá Depois você bate papo com o Luan Vai lá Bom Foi Tá vindo Nossa, a galera toda reunida Que massa Essa parte aqui Desculpa Tem que deixar assim mesmo Porque não vai dar Isso 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 Dá para fazer uma Isso Dá para não fazer A nossa Trambo Trambo Do canal Ai que massa Isso Vai dar um choque nela Será Falta animação Vamos continuar Que não vai ficar muito grande O vídeo O Anderson Qual que é o desejo dele Abraçar alguém Vamos fazer ele abraçar aqui A Maria Clara Que está lá dele já Será que tem como fazer ele abraçar já Mas escolha Porque é uma interação romântica Eu acho Não Amigável Não Engraçada No Ação Não tem como abraçar ela Que coisa Elogios sinceros Amigável Conhecer Conta a história Pedir roupa Mulherzinha Não tem Eu não sei onde que está Então Essa ação Fica Vamos ver O que ele pode fazer Bater papo com o Silvio Cadê o Silvio Victor Vamos ver onde está o Silvio O Silvio já está para cá Nossa O povo conversa ali Silvio Conhecer Elogios sinceros Aí está bom Vamos ao próximo Tati Bell Ela quer Conhecer uma pessoa nova Não tem como Porque já tem gente na casa Dar uma festa Fazer o bolo na barraca Não pode Também não tem livro Vamos ver aqui A estação também não dá Vamos fazer a próxima Fertilizaram muito Esse deve ela fazer Fertilizaram Pronto Ela feita uma Maria Clara Cadê você moção Ela está ali na cama Sentada junto com a galera Qualquer desejo dela Praticar discurso no espelho Vamos achar um espelho Para ela praticar Olha que legal A interação deles aqui Ele trouxe para conversar com ela E ficou de boa Ele sentou do lado da cama Conversando Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos só manter aqui um pouquinho Para te fazer a interação do espelho Você vai conseguir fazer Não deu Aqui Não Não Fiz ela nos banheiro Dos espelhos do banheiro O que eu tenho que fazer mesmo? Aqui Praticar discurso Praticar discurso Isso Está realizado o desejo dela Voltamos lá para Eu acho que está Essa moça Vamos baixar aqui de volta na janelinha Para a gente poder ver o que está acontecendo Mas aqui ela está indo aqui Praticar Preparar uma refeição Preparar, dar uma café, cozinhar Vamos fazer esse comem macarrão com queijo de novo Tamanho família Isso Que a gente guarda aqui na geladeira Para não estragar Vamos ver aqui Enquanto ela prepara Olha, o cara vai pegar o pessoal Senta aqui para conversar mesmo Olha que legal, adorei essa super interação Que eles estão tendo ali De estar conversando Como eu já vi com o Felipe Que eles estão meio devagar Assim deve se conhecer Melhor que pega um ritmo Olha todo mundo conversando em grupinho Tá, mas vamos lá Atividades Fazer abdominal Ser amigável com a Maria Clara Cadê a Maria Clara? Vamos achar a Maria Clara Deve estar para cá na cozinha Bruna Miriam Cadê a Maria Clara? Maria Clara Ser amigável Mais escolhas Amizade Perdi Perdi para o padre do quadril Já é uma coisa De interação Vamos Na hora O desejo dela é Para o Buda 8 não dá Contar uma piada Ela pode contar uma piada Aqui para a moça Já está Isso Vamos virar aqui Para pegar melhor ela Isso Alegrar o dia E vamos dar aqui Contar uma piada Nas engraçadas Mais escolhas Engraçadas Com a piada Sobre Mímico Ok Realizamos o desejo dela E vamos agora Ao Brander Que está aqui Vamos ver qual que é o desejo dele Vamos pôr a janela Aqui ele vai pôr a janela Isso E o desejo dele Que ele pode fazer Com a terra Comprar um Refletor de piscina Não Utilizar a moita E Ah ele está na conversinha Com a galera Aqui de novo Olha Isso O Brander é super comunicativo Com a parte do grupo Vamos ver Promete hein A Bobna Morta Fazer Fazer uma nova amizade Vamos ver Com o Yaga Vamos dar aqui a opção Elogios Sério Vamos dar o conhecer Também Aqui acho que eu vi Que conhecer Conhecer já dá É o bônus De fazer amizade Vamos na opção Amigos Mais escolhas Amizade Amizade Isso Ela está ali Então vamos realizar O desejo dela Que ela não fez ainda Que é Observar as estrelas Com a Maria Clara Cadê a Maria Clara Não está aqui Onde está a Maria Clara E eu procuro E eu procuro e encontro Maria Clara Vamos achar aqui Estou aqui praticando discurso ainda Mais escolhas Mais escolhas Volta Exerce uma amizade Alguma amizade Conhecer É a Maria Clara Já deu né Maria Clara Vamos Vamos tirar a dica Galera lá Isso Será que ela vai Bater papo com a Ana Não E Não É a Ana mesmo Isso Vamos ver se apertar nela Vai ter como Praticar canto Observar as nuvens Ela tem que fazer o que Com a outra As estrelas Não tem nuvem Tem estrelas Tem gente que ganha dinheiro aqui Não sei como Sendo que ela está ali sentado Vai ser por causa Não Ok Vamos ver se ela vai poder Observar as estrelas agora Que é a interação Que está faltando Vou ser sincero Vamos ver Amigável Não consigo fazer essa ação Vamos ver se vai Observar as nuvens Já cantei Observar as nuvens Vou desdudar a Ana Maria Clara Vamos ver várias nuvens também Vamos fazer outração Já que isso aqui não está dando Vamos fazer outra Vamos na moita Tem que realizar um desejo dela O que é isso? Por enquanto vai ser essa aqui Não vou conseguir realizar O Da nossa Ana Clara Porque eu não estou conseguindo fazer a ação Fazer algo romântico Não vou fazer com esse rapaz Que ela está meio solta ali no canto Que é o Victor Victor Alegrar ele Vou fazer alguma das interações românticas Então aqui com ele Oferecer uma rosa Vamos ver Isso Vamos ver Olha Que bonitinho Aí Realizou o desejo dela Pronto Todos estão satisfeitos Está todo mundo se encontrando Fim da amizade Piso conversando aqui Umas panelinhas ali Vamos ver aqui fora Vamos observar O Brinder Está aqui conversando com eles Com o Leandro E com a Evelyn Olha o grupinho Vamos ver aqui A Tati Bell Está aqui conversando com a nossa amiga Paula Guedes E com o Mikael Outro grupinho Vamos ver a Nayora Onde ela está Está aqui na cozinha Junto com a Raquel Com o Iago E com o Luan Vamos guardar isso aqui também Quem quiser comprar aqui na geladeira Você já tem comida para todo mundo Vamos ver quem está lá fora Que eu vi mais gente lá fora também Aqui temos a Miriam A Miriam Pronto Galerinha Vamos a sauna Será que eu deixei a sauna fechada Vamos liberar aqui a sauna para eles Não, está destrancada Então está de boa Tem que estar trancada Bom, a gente vai ficando por aqui Então vamos com o cuidado Não ficar muito longo Eu acredito que já ficou muito longo Mas é isso Então Esse é o episódio No próximo Como já tiveram uma boa interatividade No próximo teremos a prova Então Ok Na primeira liderança E fiquem de olho Que vem aí O Big Fone No próximo episódio Eu vou explicar Como ele vai funcionar Ok Então até a próxima Valeu E aí Obrigado.